Oi gente, meu desafio da Ano Perfeitinha de hoje é aqui na minha hortinha, que é em vasos, né? E eu tô com um espacinho livre ali e tô pensando em plantar uma rúcula. Vou mostrar pra vocês como eu compro essa rúcula. É uma rúcula hidropônica, tá vendo? Vou mostrar pra vocês como eu comprei no supermercado, em foto e como eu cortei. Então, como vocês viram, eu cortei as raízes, né? Tirei as folhas. Mas deixei só esses cabinhos, como eu faço com as salsinhas. Veja bem as salsinhas que eu já tenho aqui no vaso. Já fiz até um buraquinho aqui, ó, pra colocar a rúcula. Olha só, a salsinha, essas aqui tem uns... mais ou menos um mês que eu plantei. Essa aqui tem... deve ter mais de três meses. Não são todas que eu planto que vingam, não. Algumas começam... brotam e tal, e depois amolecem. Eu não sei se é por excesso de água, mas todas as ervas que eu já plantei deram certo. Agora a rúcula, né? Vai ser a primeira vez que eu planto verdura hidropônica. Verdura hidropônica, passar pra terra... Eu não sei, porque alface normalmente a gente planta mudinha. Cole e aí ele não... ele não brota de novo, né? Eu quero ver a rúcula. Como a gente adora rúcula novinha, a rúcula novinha... Também rúcula, se você tiver mais espaço, plantar de semente, ela pega muito fácil, gente. Só comprar sementinha. Só que aí eu vou tentar, dessa vez, fazer assim, com a hidropônica. Outro aqui. Vou tentar enterrar essa terra aqui sem machucar a raiz, né? Enterrar a terra, não. Jogar a terra aqui. Prontinho, mais uma aqui. Então são três mudinhas que eu plantei. Vamos ver se elas brotam como as salsinhas, né? Espero que sim. Nossa, rúcula novinha, pequenininha, é tão deles. A gente se encontra. Até. E aí E aí E aí E aí E aí